... . . . . . . . . . Desenfia, que nosso Jesus desenfesso, desenhe ilumina, desenhe ampara, desenhe protege, se trazem-nos, desenhe forças, desenhe paz, desenhe cada vez maior, se trazem-nos, amor e coração, se trazem-nos, desenhe prosperidade, se trazem-nos, desenhe manovas, desenhe paz, desenhe vida, não é? Mas não é? entrH 와-te É uma articulação. E dizem que faz o maior, dizem que abençoa, dizem que ilumina e dizem que abençoa. E dizem que abençoa.